O estádio do Bom Fim vai servir de palco para um duelo entre duas equipas que precisam somar 3 pontos na jornada 21 da Liga 9. De um lado o bolonenses que tenta reaproximar-se dos lugares europeus, do outro o Vitória Futebol Clube procura afastar-se da linha de água. No 11º lugar da Liga os sadinos somaram até agora 21 pontos, apenas mais 3 do que o Desportivo das Aves, que é a primeira equipa abaixo da linha de água. O Vitória não vence para a Liga há 9 jornadas e a última ronda empatou a 0 com o Nacional, com direito a um penalti falhado por Zequinha. Sétimo classificado com 29 pontos, o bolonenses de Silas também procura a recuperação. Após duas derrotas seguidas, a última delas ficou o Morenense por uma bola a 0, justamente no Bom Fim. Vitória Futebol Clube Morenense para verem direto exclusivo na segunda-feira às 20h15, na Sport TV 1.